Olá, meu nome é Larissa, eu sou diretora da Escola Municipal Brigadeiro Faria Lima, que fica localizada na Água Santa. E eu estou aqui para falar da importância do projeto Favela Mundo para as nossas crianças. São crianças que têm pouca oportunidade de atividades lúdicas, atividades extras. E o projeto veio para dar uma nova luz à educação dessas crianças. É como se fossem atividades extracurriculares. Eu acredito e eu vejo que as crianças que fazem esse projeto se desenvolvem muito melhor na sala de aula. Eles acabam tendo outros aspectos desenvolvidos, inclusive ajuda no aspecto cognitivo também.